A Petrobras foi criada como uma empresa integrada de petróleo. Isso pode parecer uma frase sem sentido, uma frase solta, mas ela tem um significado muito grande, porque a Petrobras começa a acabar no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele chama uma empresa estrangeira para reorganizar a Petrobras. A empresa de petróleo tem uma característica própria. Eu digo com muita franqueza, com muita tranquilidade, com bastante conhecimento, porque eu trabalhei no exterior pela Petrobras, construindo e refazendo empresas de petróleo em cinco países. Então eu sei bem o que é uma empresa de petróleo. Uma empresa de petróleo tem características próprias. Veja, por exemplo, é muito difícil você ter uma empresa de mineração que seja também uma siderúrgica. Ela trabalha na exploração mineral, na extração mineral, e aquilo fecha a empresa. Ela pode participar de um grande grupo empresarial financeiro, aí isso é uma outra coisa. Mas ela, como uma empresa de mineração, ela não é uma siderúrgica. Também qualquer outro tipo de negócio que vocês possam imaginar, ela não é uma empresa como a de petróleo. Porque a de petróleo, ela procura, descobre e extrai o petróleo. Ela transforma o petróleo em vários derivados, transforma esses derivados em novos produtos. Ela vai longe nessa cadeia e ela faz os transportes e a comercialização de tudo isso. Essa integração é própria do negócio do petróleo. A Petrobras foi criada, nesse sentido, por um jovem, na época, talentoso. Eu conheci bem Hélio Beltrão. Hélio Marco Pena Beltrão. Beltrão foi ministro do Costa e Silva e foi ministro Figueiredo. Foi ministro de dois presidentes. E ele foi quem redigiu o plano básico de organização da Petrobras. Muitas vezes, quando eu ia criar, porque não havia empresa de petróleo no país que eu estava indo, eu colocava o plano básico do Hélio Beltrão na minha mala para ter uma ideia, para pensar um pouco, para ter alguém para discutir comigo o que era o plano básico do Hélio Beltrão. Muito bem elaborado. E esse plano básico do Hélio Beltrão manteve a Petrobras até 97, quando acaba a Petrobras. Eu acho que o ano de 1997 é o fim da Petrobras. É o fim da Petrobras como uma empresa integrada de petróleo. Daí em diante, foi se tentando arrumar aqui, manter aqui e ali, mas ela perdeu a característica, porque ela virou, nas palavras dos próprios executores desse plano, ela virou uma empresa de negócios. Ela deixou de ser uma empresa de petróleo para ser uma empresa de negócios. Daí para frente, cada qual fez um negócio que quis. Uns fizeram alguns bons negócios para o país e para a Petrobras, outros, como o atual governo, ou melhor, desde o golpe de 16, a Petrobras vem sendo uma empresa de negociáveis, muito mais do que de negócios. E isso é que caracteriza a Petrobras de hoje. É uma pena, porque quando a pessoa diz já que a Petrobras fez isso, eu digo, não, a Petrobras nunca fez isso. Quem faz isso? São esses gestores atuais que usam indevidamente um nome que eles já acabaram com ela, acabaram com essa empresa. A Petrobras acabou em 1997, quando Fernando Henrique Cardoso e o Rastu fizeram a reforma da Petrobras. Ela deixou de ser uma empresa integrada de petróleo ali. Eu posso afirmar isso com garantia, com muita tranquilidade, porque eu conheço esse assunto. Isso é a minha profissão. E fui bem sucedido. Onde eu fiz a empresa de petróleo, fui chamado de volta para trabalhar até em outros. Eu não vou ficar falando dos países, essas coisas, que ficam até desagradáveis, mas um desses países me chamou para ser consultor dele, para discutir com o Banco Mundial projetos da área de energia que eles tinham interesse e que eles queriam um assessor que eles já conheciam como trabalho e confiavam. Eu acho que nós temos, em primeiro lugar, que refazer a Petrobras. Pegar de novo a Petrobras, fazer dela uma empresa de petróleo. Não precisa mais ser o modelo do Beltrão. Nós temos novas tecnologias, nós temos diversas outras formas de agir. Inclusive, a informática transformou muito os próprios negócios. Mas nós temos que refazê-la como empresa de petróleo. E uma empresa de petróleo integrada.